Deputada Fernanda. Presidente, o pessoal libera a bancada. Obviamente, eu quero registrar que nós achamos que é muito importante o trabalho que o nosso deputado Marcelo Freixo fez junto ao grupo de trabalho. Tem avanços importantes como a retirada do texto do excludente de licitude, que era uma verdadeira licença para matar, num país como o nosso. Que infelizmente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Num país que viveu recentemente um verdadeiro crime em Paraisópolis, com nove assassinados e todos os relatos dão conta de assassinato por asfixia, de proibição de chamamento da polícia, da SAMU, perdão. Então, nós achamos que um governo como Bolsonaro, comandado e apoiador das milícias, um governo que até hoje não respondeu aonde está o Queiroz e não explicou a sua relação orgânica com essas milícias, com vários ministros investigados por corrupção. Infelizmente, não tem um projeto real para avançar numa política pública de segurança. Novo.